Hoje eu vou te ensinar como eu fiz essa delícia aqui de maçã do amor, pra você não esperar a festa juninas pra poder comer essa delícia de maçã. E é bem facinho de fazer. Aqui eu peguei seis maçãs fulges, que eu acho ela mais suculenta, e espetei o palito de sorvete nelas. Recevei ela aí do lado. Elas estão em temperatura ambiente, lavadas e secas, tá gente? Elas têm que estar assim, tá gente? Senão na hora de grudar a calda vai dar problema. E pra fazer a calda foi bem simples. Eu coloquei 350ml de água, depois mais 250ml, 250ml de açúcar, corante da cor vermelha, e deixei fervendo a calda sem mexer, nem fiquei mexendo, ó. E aí vocês vão percebendo que ela vai diminuindo e engrossando. E aqui está o segredo pra saber se a calda está no ponto certo. Você pega um pouquinho de água, um pouquinho da calda, ela tem que formar uma pedrinha. Aí sim, desliga o fogo e aí agora tem que ser bem rápido. Pega a maçã, mergulhe muito bem na calda, deixe escorrer e coloque pra esfriar em um recipiente. Aqui ontem uma forma com um pouquinho de manteiga, pra facilitar na hora de soltar, tá bom? Aqui em cima, ó, ficou faltando, eu vi. Da próxima, vocês vão ver que eu já fiz melhor. Mergulha bem pra pegar nesse cantinho também. Ó, a calda também, gente, tem que esperar esfriar um pouquinho. A primeira, eu tava com o zoião, com vontade de comer, mergulhei a maçã na calda muito quente, deu bolinha. Aqui, ó, você já percebe que a calda não tem mais bolinha e a maçã ficou maravilhosa. Olha o brilho só que ficou. E é só fazendo isso, é muito facinho. E me conte aqui, se você é apaixonado como eu, por maçã do amor. Então, você não precisa mais esperar chegar a festa junina pra você comer sua maçã do amor. Faça você mesma. Essa foi a primeira, então, deu essas bolinhas. Então, se você fizer o passo a passo do jeito que eu ensinei aqui, vai dar super certo você fazer sua própria maçã do amor. Olha só o brilho que ficou essa maçã do amor, ficou muito suculenta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.